ULTRA COMBOOOOOO! FALA BITOLÓGICOS, BELEZENA, JOPLAYER NA ARHA COM MAIS UM VIDEO DO SÃO MAIS XBOX O SEU CANAL DE NOTÍCIAS DO RECKS BOGES ONE Se liga, porque hoje tem uma super dica pra te dar É isso aí mesmo Nós iremos deixar o carregamento do seu console mais rápido É isso aí mesmo, tanto na hora de você ligar Quanto na hora que você for abrir um jogo Ou abrir alguma janela no seu Xbox Por quê? Porque hoje nós iremos fazer uma limpeza Uma limpeza no cache do seu console Mas nem o player, o que é o cache? A memória cache do RECKS BOX ONE Quando você abre determinados jogos, imagens Alguns arquivos no seu Xbox Essas imagens vão ficando armazenadas em um lugar Onde se chama cache Memória Cache Memória Memorização Ficam guardadas Então o que acontece? Quando você for abrir novamente Algum jogo na Xbox Store Ou for abrir algum jogo Ele automaticamente memoriza aquela abertura Ou então aquela imagem Que tá lá no cache Ele busca aquela imagem E beleza, vai abrir o seu jogo mais rápido Serve pra isso Tanto pra algum navegador Se você for abrir algum site Ele vai lá, o seu site abre Na primeira vez ele abre lento E na segunda vez ele abre mais rápido Porque as imagens, as informações Estão guardadas na cache Por isso, mitológico Aí é o seguinte O que você tem que fazer? Você tem que limpar essa cache Periodicamente Uma vez por mês Ou então Uma vez a cada dois meses Fica a seu critério Porque o que acontece? Quanto mais armazenamento na sua cache Mais devagar Mais lento vai ficando o seu Xbox One É claro Que quando você limpar a sua memória cache Ele não vai se transformar em um Xbox Series X Mitológico E sim, ele vai ficar aí um pouco mais rápido Vai dar uma agilizada aí No carregamento do seu Xbox One A primeira vez que você limpar a cache Ele vai ficar um pouquinho devagar Porque ele está abrindo pela primeira vez As imagens, né? Portanto Ele vai ficar um pouquinho devagar aí Para abrir algumas coisas Mas Depois Ele vai ficar bem mais rápido Beleza? Então bora conferir aí Como você Faz uma limpezinha de cache Bem rápida E simples No seu Xbox One Bora lá! Bom mitológico Em primeiro lugar Você tem que ligar o seu Xbox One E é claro Esperar carregar a sua tela do Xbox One Você está vendo aí a tela E o Xbox One ligado na câmera E no cantinho direito Beleza? Bom Agora é o seguinte Depois que ele tiver totalmente carregado O seu Xbox One Com a tela carregada É claro Você vem aqui no botão Power E agora Pressiona durante 5 segundos Mais ou menos Até apagar a luz Beleza? Vamos lá! Com o Store desligado Tela desligada E aí o que você vai ter que fazer É esperar 10 segundos E depois de 10 segundos Você liga o seu Xbox One novamente Então você clica aqui Aperta Quer dizer Ele vai acender Vai demorar até Para ele acender um pouquinho Às vezes da primeira vez E daí Vai demorar para ele carregar A gente ligou aqui Você está vendo que ele não carregou ainda Pode ficar calmo que ele vai carregar Tá vendo? A tela já começou a ser carregada Pronto Xbox One X Carregado O seu Xbox One Carregado consequentemente também E aí Vai demorar um pouquinho Para ele iniciar Portanto Mitológico Não se preocupe Ele vai carregar as imagens Mais lento da primeira vez Ele vai dar uma demorada Mas isso é pro bem Do seu Xbox One Beleza? Você vai limpar a cache Consequentemente Vai liberar espaço Para ele armazenar mais cache E é claro Aumentar a velocidade De carregamento de um jogo Ou até de uma imagem No seu Xbox One Beleza? É claro que ele não vai ficar Um Xbox Series X Mas vai ajudar bastante Ok? Eu espero que você tenha curtido Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Felicidades sempre Falou! Fiquem em paz Fiquem em paz Fiquem em paz Fiquem em paz Fiquem em paz